O governo reduz gastos com saúde e educação e eleva as despesas com o Ministério da Defesa. O resultado das contas públicas de 2019 foi apresentado pelo Tesouro Nacional, em balanço que indicou cortes também em segurança pública e ciência e tecnologia. Essa não é uma boa notícia, né? Porque, afinal, você fazer o corte em segurança pública, ciência e tecnologia, saúde e educação, é inacreditável, inaceitável. Principalmente que são demandas que todo mundo sabe, acho que nem seja necessário explicar, que são fundamentais para o país. Por isso que o grande momento do Congresso deveria ser, e não é, infelizmente, o momento da aprovação do orçamento. Muitas vezes o orçamento é aprovado quase sempre, inclusive desde a Constituição de 88, né? De forma automática, na última hora, como diria o célebre narrador esportivo, no apagar das luzes, né? Se aprova rapidamente o orçamento, sem ter cuidado de analisá-lo. tanto os deputados como os senadores, que a aprovação do orçamento é uma sessão conjunta do Congresso Nacional. E esse é um caso claro. É um absurdo os cortes feitos pelo governo, na segurança pública, na ciência e tecnologia, que é vital para o país, na saúde e na educação.